A galera aqui, só com o senão lá no Raimundo da Aça Aí a Boca se abre um bom parte, ele vai levar sua boa e trabalha com o droga Aí o turno do lado do Filipe Cordeiro Ele e o Senrique vem partir, dois anônios, e quando a Tava na Zomã Segura o levo, o oi, dá um cara minha, chão, e os dois caminhões vão embora Ele que se apresenta da Piação, agora se liga no movimento, lá no Vé de Boranha, Filipe Cordeiro Ele que se apresenta da Piação, agora vamos que vamos, vamos pra no Toguinho A Lugueira é a Lugueira, a Lugueira é a Lugueira, ela está com a Lugueira que não se sobra, Você não tem hora, não me engano Você não tem hora, não me engano Você não tem hora, não me engano Ok, vambora Pode deixar, pega o retorno, ok minha joia Põe deitado, agarrar o pulmão, pode deixar E a sangra se abre o bui, parte, ele vai na casa do bui Trabalha, controla, vai descendo, trabalha, vem vídeo Aí o cavaleiro Felipe Cortez Controla, vem Guedes pela mina, vem Guedes Soltou a potência do braço da mão, ganha Também resiste a pancada do sol Valeu, bui É Felipe Cortez, a sangra se abre Vai, vento, Felipe Foi na frente, vale tempo, outra minha joia Únima chance agora, rocha aí Aí a sangra se abre o bui, parte, ele vai na casa do bui Vai Felipe Cortez, trabalha, controla, agradeceu a movimentação do seu companheiro Trabalha o perfeito, foi busca da minha escola Ela vem Guedes, ela vem Guedes Aí trabalha, vai Felipe Soltou o braço da mão, ganha Também resiste o sol Valeu